Quer comprar moedas para o seu FIFA Ultimate Team? Eu recomendo a loja SafeFootCoins, a parceira aqui do canal. Mudou de nome e aumentou seus descontos. Todos os links aí na descrição. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje com um FAQ aqui para vocês. Frequently Asked Questions. As perguntas mais frequentes. Eu decidi trazer tudo no vídeo porque seria muito ruim ficar respondendo um a um cada comentário, uma vez que os comentários são bastante repetidos. E também assim eu ganho um dinheirinho. Enfim, vamos responder as principais dúvidas de vocês em relação à quinta atualização do FIFA 20. Quando sai essa atualização, botem na cabeça, pessoal. Toda vez que tiver uma atualização, primeiro sai para o PC e depois para os consoles. A EA Sports sempre fala isso. Primeiro no PC, depois para os consoles. O depois da EA é, sei lá, dois, três dias depois, está chegando nos seus consoles. A EA não avisa. Não é culpa minha. Não é que eu não sei a data. É que a EA não coloca a data mesmo. Entendido? Então, depois de dois ou três dias que saiu para o PC, vai sair essa atualização para os consoles. Infelizmente, a EA não fixa uma data. Segunda pergunta mais frequente em relação a outras faces. Poxa, você não falou que viriam 400 novas faces? Cadê? Pois é, eu tirei essa informação do Nono Loco, um youtuber argentino, que inclusive, vou deixar um card passando com o canal dele, caso você queira se inscrever. Ele tem acesso aos programas do FIFA, às pastas do FIFA via PC. Ele consegue lá ver e ele descobriu que ainda tem resquícios de imagens de Libertadores no FIFA. Ainda tem mais outras faces na base do FIFA que vão ser adicionadas. Então, eu acredito que sim. Ainda virão mais faces. A gente está com a expectativa de que no próximo mês, que é novembro, no próximo mês agora, em novembro, a gente espera que venham mais rostos sim. A gente está esperando por uma atualização bem maior ainda de faces. Isso não foi descartado. Eu achei que viria agora, mas a gente espera que ainda venha. Essa informação, como eu falei, eu tirei dele, eu não inventei isso do nada, eu não inventei essa informação, eu não quis trazer para ganhar visualização, para ser um clickbait. Não, eu mostrei a fonte para vocês no vídeo e eu acho que virá. Acho que virá muitas novas faces. Ah, não veio do Nicolas Pepe. Ah, não veio a face do Arthur. Pois é, pessoal. Infelizmente, eu também fico decepcionado. Eu, como gremista, fico decepcionado de não vir a face do Arthur e de muitos jogadores importantes. Enfim, é isso. Falando agora de gameplay, os cabeceios. Está melhor? Quem jogou no PC falou que sim, os cabeceios agora estão mais assertivos. Antes você cruzava uma bola, ela ia perfeita na cabeça do cara. Você pensava, poxa, agora eu vou fazer o gol. E o cara errava. O cara dava uma cabeçada, parecia que a cabeça dele era feita de slime. Batia, a bola era absorvida. Estava realmente estranho as cabeçadas no FIFA 20. E só abrindo um parênteses aqui, por que as cabeçadas estão ruins no FIFA 20? Por que a EA Sports nerfou bastante as cabeçadas? Bom, quem joga FIFA há mais tempo sabe que você chegar na linha de fundo, dá um cruzamento alto para trás e o cara chegar cabeceando era apelativo. Quem jogou o FIFA 14 sabe que o Manizukic era o rei do FIFA 14, em virtude das cabeçadas estarem apelativas. FIFA 19, o Cristiano Ronaldo, era um demônio. Ele custava, sei lá, o dobro do Messi, porque o Cristiano Ronaldo tinha um diferencial muito grande. As cabeçadas. Você cruzava, o cara se antecipava, ganhava de todo mundo. Ele era um jogador extremamente apelão no FIFA 19, no quesito cabeçada. Depois que a galera aprendeu a fazer gol com ele, mano, WL era cheio de Cristiano Ronaldo e a mesma jogadinha no escanteio. Cruzamento, cabeçada, cruzamento, cabeçada, cruzamento, cabeçada. Então, a EA Sports pensou, poxa, isso está meio apelativo, não dá para ser assim. Só que a EA Sports, ao invés de consertar, ela nerfou, o que deixou as pessoas bem pistola. Mano, como é que você tira as cabeçadas do jogo? Cabeçada existe na vida real, meu jogador sozinho perde gols de cabeça. Pois é, na minha opinião, trabalho mal feito. Mas, agora, o pessoal que jogou no PC já disse, as cabeçadas estão mais assertivas. Os jogadores acertam mais as cabeçadas. Então, que bom, tomara que realmente isso seja uma constante no FIFA 20. Quando chegar para vocês aí nos consoles, testem. Uma pergunta bastante frequente. O que mais que essa atualização trouxe, além de itens estéticos, bugs visuais? Não trouxe placares originais? Não trouxe novas ligas, novos times? Não, nada disso. Não trouxe nenhum novo time, nenhuma nova liga, nenhum novo placar original. Está faltando o placar da liga italiana. É verdade, mas eu acredito que isso apenas para o FIFA 21. Infelizmente, tá pessoal? Eu não tenho projeção aí de atualização de placares, de novas ligas, de conteúdo desse tipo para o FIFA 20 ainda. Não temos nenhuma projeção disso. Mas, como eu falei para vocês, temos a projeção da Libertadores. Esperamos que a Libertadores saia, sei lá, em novembro, dezembro. Esperamos que sim, venha uma atualização trazendo a Libertadores. A gente está esperando muito por isso. E eu também espero que isso venha. Afinal, temos arquivos, temos pastas dentro do FIFA 20, com logos, com imagens da Libertadores. Isso não estaria lá por acaso. Isso não estaria lá sem querer. Até porque a EA Sports poderia tomar um grande processo se não tivesse os direitos sobre isso e colocasse isso nas suas pastas. Então, a gente sabe. A EA Sports está caminhando para ter a Libertadores, tá? Indo de encontro para ter a Libertadores. Está conversando. Talvez não venha no FIFA 20. Só no FIFA 21. Mas, a galera aí está com uma expectativa de que sim, venha por DLC. Isso já foi muito falado aí. Que a expectativa é que venha a Libertadores por DLC. Certo, pessoal. Essas foram as perguntas mais frequentes aí que eu achei. Se você tiver alguma dúvida ainda, fale aí no campo dos comentários. Talvez eu já tenha respondido sua dúvida no meu primeiro vídeo, né? que eu fiz falando dessa atualização, o vídeo passando aí para vocês no card. Para mais conteúdo, se inscreve no canal. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend